Amor Não consigo a vida sem você, não consigo, preciso de você Sei que você também precisa de mim, o tanto quanto eu preciso de você Então vem pra mim, vem pra ficar, ficar comigo Deixa eu te amar Então vem pra mim, vem pra ficar, ficar comigo Deixa eu te amar Amor, adorei te encontrar de novo, que bom que você veio Fico triste quando não te vejo, não consigo a vida sem você Não consigo, preciso de você Sei que você também precisa de mim, o tanto quanto eu preciso de você Então vem pra mim, vem pra ficar, ficar comigo Deixa eu te amar Então vem pra mim, vem pra ficar, ficar comigo Deixa eu te amar Deixa eu te amar Te procurei Em toda a cidade Não te encontrei Eu procurei A todo mundo A todo mundo Ninguém me informou Onde anda você Cheio de saudade Louco de ciúme Saí pelas ruas da cidade Querendo você Não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Preciso de você Preciso de você Só pra mim É meu amor Não me deixe Assim louco de saudade Coração magoado Na solidão Na solidão Te procurei Em toda a cidade Em toda a cidade Não te encontrei Eu procurei Eu procurei Meu amor Onde está você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Só pra mim Oh meu amor Não me deixe Assim louco de saudade Coração magoado Na solidão Na solidão Em toda a cidade Em toda a cidade Em toda a cidade Em toda a cidade A noite chega A solidão Se aproxima de mim Eu enlouqueço Saudade sua Já não sei Mais quem eu sou Não sei Pra onde vou Na sua ausência Me sinto perdido Entreguei minha vida A quem não gosta de mim Foi um erro que fiz Amar alguém assim Ela me tira do sério E me põe de castigo E me põe de castigo Parece feitiço Peço comigo E me põe de castigo 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 Parece feitiço Parece feitiço E me põe de castigo E me põe de castigo Parece feitiço Parece feitiço Peço comigo E me põe de castigo 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 Você só me traz solidão Cada dia que se passa, aumenta minha paixão Cada dia que se passa, aumenta minha paixão Eu já pedi a lua, pra iluminar a rua, pra procurar você Estou morrendo de saudade, de você meu bem 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 O sol não me traz você Só me traz solidão Cada dia que se passa, aumenta minha paixão Cada dia que se passa, aumenta minha paixão Eu já pedi a lua, pra iluminar a rua, pra procurar você Estou morrendo de saudade, de você meu bem 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 Porque ainda não disse adeus Tá brincando com meu sentimento Assim eu não aguento Dói no meu coração Eu falo sério Não faz assim paixão Se quer ir embora Vá agora Vá agora Vai e não volta mais Se quer ir embora Vá agora Vá agora E me deixa em paz Se quer ir embora Vá agora Vá agora Vá e não volta mais Se quer ir embora Vá agora Vá agora E me deixa em paz Se quer ir embora Vá agora 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 Vem a me fazer sorrir, chega de fazer chorar Meu amor, nosso amor, é tão lindo não pode acabar Meu amor, nosso amor, é tão lindo não pode acabar Não vai acabar, não pode acabar Meu amor, onde está você? Meu amor, preciso de você Mande pelo menos me dizer Que um dia vai voltar Vem a me fazer sorrir, chega de fazer chorar Meu amor, nosso amor, é tão lindo não pode acabar Meu amor, nosso amor, é tão lindo não pode acabar Não vai acabar Não pode acabar Mande pelo menos me dizer Eu tive um sonho tão bonito Pensei que esse sonho Fosse real Como pode acontecer Eu cheguei de vez de novo Abrasei o teu corpo Deixei a tua boca Senti o teu calor Você falou Tantas coisas lindas Dizia que me amava Era meu seu amor No meio da noite No meio da noite Acordei com lágrima no olhar Desiludido 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 Quando vi que era um sonho Quando vi que era um sonho Que não pude realizar Desiludido 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 Ninguém em seu lugar Desiludido Fiquei triste a chorar Quando vi que era um sonho Que não pude realizar Desiludido Fiquei triste a chorar Quando vi que era um sonho Que não pude realizar Desiludido Fiquei triste a chorar Você me pede pra que eu te esqueça Mas isso não consigo Não consigo não Você tá em mim, em minha cabeça E está comigo No meu coração Você me ensinou a te querer Eu me acostumei a amar você Foi muito fácil te querer Só eu não consigo te esquecer Por que te amo Por que te amo Adoro você Porque te amo Porque te amo Porque te amo Adoro você Porque te amo Porque te amo Porque te amo Você me ensinou a te querer Você me ensinou a te querer Você me ensinou a te querer Porque te amo 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 Peguei uma caneta Porque te amo 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 Peguei uma caneta, um pedaço de papel E escrevi uma canção pra ela Dizendo que eu a amo, dizendo que eu a quero Dizendo que meu amor, era dela Mas ela não me deu bola, não ouviu minha canção Ela me deu fora e me deixou na solidão Que será de mim agora, meu amor, minha paixão Assim você me devora, machuca meu coração Que será de mim agora, meu amor, minha paixão Assim você me devora, machuca meu coração Música Quando olho pra você Sinto meu corpo temer Isto é amor Que sinto por você Já não sei mais do que fazer Penso que estou enlouquecendo por você Sem você, minha vida Não tem saída Tenho medo da solidão De perder você, minha querida Volta pra mim Fica comigo Não me deixe assim Vem pra meus braços Vem ficar comigo Vem ficar Minha querida Minha querida Penso que estou Enlouquecendo por você Sem você, minha querida Sem você, minha vida Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Vem pra meus braços Vem ficar Vem ficar Comigo Vem ficar Minha querida Minha querida Minha querida Minha querida Eu olho pra você Sinto um carinho A repio Uma vontade Lourinha De abraçar teu corpo E beijar na tua boca Se fazer mulher Me senti um homem mais feliz Mas isso eu não posso, é impossível É amor proibido, não pode ser Há muito tempo eu estou, amor, apaixonado por você Eu te amo, você sabe, nosso amor corre perigo Não tô nem aí, eu quero é você Vou mandar tudo pro inferno, aconteça o que acontecer Não tô nem aí, eu quero é você Eu olho pra você, sinto um carinho, um arrepio, uma vontade louca De abraçar teu corpo e beijar na tua boca Se fazer mulher, me sentir um homem mais feliz Mas isso eu não posso, é impossível É amor proibido, não pode ser Há muito tempo eu estou, amor, apaixonado por você Eu te amo, você sabe, nosso amor corre perigo Não tô nem aí, eu quero é você Vou mandar tudo pro inferno, aconteça o que acontecer Não tô nem aí, eu quero é você Não tô nem aí, eu quero é você Você está sozinha, eu também estou Você está carente, eu também estou Vamos falar de nós, vamos falar de amor Pra que tristeza, pra que chorar O mundo não acabou Esqueça quem te magoou Procure um novo amor A vida é feliz Se tiver amor Eu também estou assim Procure alguém pra mim Alguém que me dê amor Alguém que me dê valor Nunca mais me deixe só Esqueça quem te magoou Procure um novo amor A vida é feliz A vida é feliz Se tiver amor Se tiver amor Eu também estou assim Procure alguém pra mim Alguém que me dê amor Alguém que me dê valor Alguém que me dê valor Nunca mais me deixe só 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 Nunca mais me deixe só